Música Nesta sexta-feira, o Secretário Nacional dos Direitos da Criança do Ministério de Direitos Humanos veio ao Ceará participar de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Antes do debate, ele visitou o presidente da casa. Vamos ver. O Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Ariel de Castro, veio participar da audiência pública sobre a política de proteção dos direitos dos jovens no Ceará. Antes do debate, ele foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. Diante do momento de violência nas escolas do país, ele comentou que a Secretaria está somando esforços para enfrentar o problema e iniciativas estaduais exitosas podem ser replicadas para o país. Esse é um assunto importante que todos nós temos que tratar, enquanto sociedade, enquanto famílias, enquanto governos. e nós precisamos, a partir até das experiências, o deputado Renato Roseno estava falando aqui da lei estadual que estabelece comissões de enfrentamento à violência nas escolas, de prevenção às situações de violência nas escolas. Então, essa experiência é uma experiência importante para nós levarmos para o restante do país. O Ministério da Educação criou um grupo de trabalho que está tratando de medidas de enfrentamento à violência nas escolas e buscando também medidas de prevenção. Para o secretário, a escola precisa da presença de psicólogos e assistentes sociais, da mediação de professores e outras medidas de fortalecimento de um ambiente saudável. Ele reforça que a escola é local de educação e não de repressão. O que reforçar rondas escolares é importante, mas na porta das escolas. Nós não entendemos que seja adequado termos policiais armados dentro das escolas. Até porque, de repente, numa briga, numa confusão entre os adolescentes, um deles pode pegar uma arma e daí gerar uma tragédia muito pior dentro das escolas. E as experiências de colocação de policiais em escolas, que São Paulo já adotou em algumas situações, geraram abusos, geraram arbitrariedades também. Então, é necessário... a escola, ela não rima... a educação não rima com repressão. É muito difícil, um momento onde nós temos aí uma violência cada vez mais assustadora, aumentando agora na questão das nossas escolas. E nós precisamos fazer algo. E esse algo, a meu ver, também tem um pensamento muito semelhante ao do secretário, não é armando, não é colocando pessoas armadas dentro de escola. Nós temos que fazer, sobretudo, trabalhar sobretudo a saúde mental das pessoas. E nós temos que trabalhar, sobretudo, dar a proteção aos nossos jovens. E a audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos, pôs em pauta a política de proteção das crianças e dos adolescentes no Ceará. Entre as temáticas, a redução da letalidade, da violência sexual e do trabalho infantil, além da violência no ambiente escolar. Antes de participar da audiência pública, o secretário, Ariel de Castro, se reuniu com os integrantes do Comitê Cearense pela prevenção de homicídios na adolescência. O deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, apresentou dados do relatório elaborado pelo comitê e recomendações para reduzir a violência letal contra meninos e meninas de 10 a 19 anos. De acordo com o secretário, o trabalho feito na casa tem relação com o que é desenvolvido pelo governo federal. Isso tem total relação com o trabalho da nossa secretaria. Nós temos uma coordenação de enfrentamento às violências, às violações, e nós somos responsáveis pelo programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte no país todo. Hoje, no Brasil, nós temos 538 adolescentes e também crianças que estão em proteção, no nosso programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, junto com seus familiares. E no Ceará, são 47 pessoas protegidas. Nós temos 16 adolescentes atualmente e 31 familiares que estão acompanhando esses adolescentes no nosso programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. As ações do Comitê pela Prevenção de Homicídios na Adolescência estiveram em pauta na audiência pública, que discutiu os direitos das crianças, adolescentes e jovens no Ceará. O secretário lembra que a violência ocorrida nas escolas, por exemplo, pode ser prevenida se houver uma rede de proteção integrada. Nós só conseguiremos enfrentar a violência nas escolas se tivermos uma rede de proteção de crianças e adolescentes integrada. Toda vez que nós temos uma situação de ameaça nas escolas, de atos infracionais, nós precisamos que todos os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes verifiquem aquela situação para que depois nós não tenhamos casos mais graves de violência, inclusive com atentados, com assassinatos. Então, nós temos que prevenir essas situações. E a experiência aqui do Comitê também serve de exemplo para isso. O deputado Renato Roseno, propositor da audiência, explicou que o debate serviu para discutir, além da violência nas escolas, a reconstrução do Ministério dos Direitos Humanos e políticas para a infância. Ela vem para discutir a reconstrução do Ministério dos Direitos Humanos e da política para a infância. Ou seja, uma política para a infância baseada em direitos, reconhecimento da criança como sujeito de direitos, do princípio da dignidade humana. E do enfrentamento às violências, violência sexual, trabalho infantil. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará trouxe mais duas pautas para o debate. Hoje a gente está com duas pautas extremamente importantes, que é a atualização dos planos. Os planos estaduais, eles norteiam toda a política pública da criança e do adolescente no Estado do Ceará. Então, hoje o Conselho está na atualização do plano estadual de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, no plano estadual de direitos humanos de criança e adolescente, na convivência familiar e comunitária, e também do plano estadual de erradicação do trabalho infantil. Então, através desses três grandes eixos, a gente pode se colocar assim, é que dentro desse plano a gente faz toda uma movimentação com todos os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente que tem no Estado do Ceará, no 184 município, para que o que esteja composto dentro desse plano estadual seja também reverberado nas políticas públicas municipais. E tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que dispõe sobre um dispositivo de segurança para escolas da rede estadual de ensino. O projeto de lei é de autoria do deputado Júlio César Filho, que justifica. A proposta é garantir segurança para alunos, professores, pais e funcionários das escolas. Situações de violência em escolas têm sido registradas nos últimos dias em alguns estados do Brasil, inclusive no Ceará, o que tem deixado pais e alunos muito preocupados e inseguros. A segurança a gente fica um pouco temeroso, né, porque diante de tantas coisas horríveis que estão acontecendo... Mas ela não se sente segura? Não se sente segura, mas a gente também tem que pensar também na questão de como está sendo passado para as crianças para não influenciar tanto, porque tem crianças que nem para o colégio estão mais querendo ir, né. A gente leva, né, mas assim, a gente fica meio com medo, né, não sabe que a gente pode acontecer, né. E a gente fica meio com medo de levar, molde os acontecimentos que andam passando, né, a gente vê muito nas internets, né. A gente deixa porque tem que, a educação delas tem que estudar, né, mas a gente se sente inseguro e deixa ela no colégio. O que o senhor acha que deve ser feito para evitar essa violência nas escolas? Eu acho que deve estar a segurança nas escolas para que as pessoas sejam mais seguras. Tanto as crianças que estão no colégio, nem os pais delas que estão em casa e os filhos no colégio. O Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino divulgou nota com algumas orientações sobre como enfrentar o problema. Redobrar o cuidado no acesso nas entradas e portarias, sobretudo nos horários de chegada e saída de alunos e intervalos de recreio. Manter frequente a vigilância no entorno da escola. Rigor na identificação de prestadores de serviços. Evitar que ex-alunos circulem na escola. Reforçar a importância dos pais acompanharem as postagens dos filhos nas redes sociais. Promover ações de valorização da cultura de paz. É importante que as autoridades competentes sejam imediatamente comunicadas em qualquer sinal que aponte algum transtorno. Denúncias que auxiliem no trabalho policial devem ser encaminhadas para o 181. O diz que denúncia da Secretaria da Segurança Pública. O sociólogo e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, César Barreira, vê com preocupação a violência nas escolas e afirma que há um efeito cascata. Claro que isso é resultado dessa violência mais geral que nós temos na sociedade, onde nós estamos vivendo um momento muito de construção de ódio, de construção de violência, de uma situação que leva muito a uma vingança. A gente está, de certa forma, vivendo uma situação que, para a sociologia, pode explicar até um pouco uma certa anomia da sociedade. A anomia da sociedade, para a sociologia, é uma certa ausência de valores. Por outro dado, é uma situação que, de certa forma, requer uma participação muito forte do Estado para ver como é que é possível a gente superar essa situação. Aqui na Assembleia Legislativa, tramitam um projeto de lei para a implantação na rede estadual de ensino de um dispositivo de segurança chamado Botão do Pânico. Pela proposta, esse dispositivo seria ligado diretamente com o CIOPES. O autor do projeto é o deputado Júlio César Filho, que justifica a proposta. Possibilita a interligação das escolas com o CIOPES, com a instituição de segurança, fazendo com que a ronda escolar, a polícia, possa chegar o mais rápido possível nas escolas do Estado do Ceará em momentos de pânico. Isso para que a gente possa evitar qualquer tipo de massacre ou qualquer tipo de situação de emergência dentro das escolas do nosso Estado. E os recentes ataques às escolas levantam uma questão. Como os pais e as unidades de educação falam de violência com crianças e adolescentes? Pois bem, especialistas abordam que essas questões dependem de cada idade e reforçam que os pais devem passar segurança para os jovens. Um assunto que tem ganhado espaço nos noticiários e nos grupos de redes sociais e tem gerado a preocupação de pais, alunos e profissionais da educação. As crianças e adolescentes vão ter acesso de inúmeras formas, pelas redes sociais, pela internet, de informações as mais distorcidas possível. Então, é muito importante que dentro de casa nós sejamos porto seguro para as nossas crianças. Se a gente, por exemplo, está falando de crianças menores, elas têm um nível de compreensão muito mais simplificado. Então, chegar com detalhes, expor imagens, trazer muitas nuances específicas da situação, pode, inclusive, comprometer ainda mais o problema. Se a gente está falando de adolescentes, óbvio que eles vão pedir um pouco mais de informações. Eles já vão ter acesso e, naturalmente, vão questionar também mais dos pais. E nós precisamos chegar junto deles com realidade, com dados de realidade, sem mentira, sem enganação, mas, ao mesmo tempo, passando segurança e tranquilidade. Os recentes ataques às escolas têm trazido uma discussão à tona. O limite da privacidade de crianças e adolescentes no mundo virtual. Se a gente está falando de menores de idade, menores de 18 anos, por lei, nós somos, como pais, obrigados, sim, a intervir nessa privacidade até certo ponto. Então, não existe também uma privacidade 100%, tá? Existe, sim, um controle do que a criança ou o adolescente está vendo. Então, se eu tenho algumas suspeitas, se meu filho passa muitas horas trancada dentro do quarto, se tem um uso excessivo de redes sociais, sim, é muito importante que o pai e a mãe tenham. Se não através de uma conversa, através de uma pesquisa direta do que está sendo observado. É interessante que você tenha a senha, é interessante que você tenha acesso às redes sociais de uma criança pequena. É o ideal é que nem tivesse, mas eu estou falando já na hipótese de ter. Existem, inclusive, ferramentas tecnológicas que podem ajudar os pais nesse sentido, de bloquear o uso indevido a determinadas redes sociais e a determinados acessos. Este diretor de escola explica que as instituições de ensino estão atentas ao momento, inclusive com um diálogo direto com a Secretaria de Segurança Pública e Policiais. Ele reforça que é necessário passar tranquilidade, principalmente para as famílias. Cabe ao papel da escola também, a partir do momento que o diretor escolar está informado, que a comunidade escolar está informada, a gente conseguir conduzir isso com mais tranquilidade. De maneira nenhuma, minimizar o problema, fingir que não existe, existe uma situação, requer uma atenção, requer uma diligência, mas também requer muita calma, muita tranquilidade para que a gente possa conduzir de forma equilibrada e não tornar o problema maior do que ele é. Por isso, a importância dos colégios disponibilizarem atendimento psicológico específico para cada faixa etária, além de desenvolver atividades que estimulem o convívio saudável. Nesse momento, é importante o papel do psicólogo, como aquele que vai acolher, que vai escutar, que vai dar esse espaço para que as crianças, para que os nossos jovens, falem sobre como eles estão emocionalmente, como é um momento delicado, é importante eles se sentirem acolhidos, escutados e serem validados pela situação, como eles estão se sentindo de fato. Daqui a pouco, o rompimento de barragens particulares de pequeno e médio portes gera prejuízos para moradores de diversos municípios cearenses. E tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que proíbe procedimentos hormonais de transição de gênero em jovens menores de idade. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Você que está ligado, nos acompanhando também no canal do YouTube, não saia daí. O JA volta em um minuto. Com casos de rompimentos em barragens particulares de pequeno e médio portes, moradores de diversos municípios cearenses sofrem prejuízos. Veja os detalhes na reportagem de Samuel Pinheiro e a J. Oliveira. Com alto índice de chuvas em todas as regiões do Ceará, os rompimentos de pequenas e médias barragens no estado preocupam. Em algumas cidades, barragens de propriedade particular acabaram cedendo e trouxeram diversos problemas. Muitos moradores tiveram que sair de suas casas, prejuízos materiais, ruas e escolas alagadas. Um dos municípios atingidos foi Farias Brito. A secretária de Assistência Social e integrante da Defesa Civil da cidade, Cláudia Penha, afirma que após o aporte de água e as fortes chuvas, mais de 20 famílias foram atingidas. Várias casas foram inundadas, inclusive o bairro Mutirão, onde é um conjunto, que moram muitas famílias, foram atingidas lá em cerca de 20 famílias. E desde o primeiro momento, a gestão se prontificou no amparo a essas famílias, onde a gente disponibilizou caminhões, equipes, para ajudá-los a retirar o que sobrou, porque alguns tiveram perda total. Equipamos uma escola com colchões, lençóis e servimos à alimentação. O coordenador da Defesa Civil do Estado do Ceará, Haroldo Gondim, explica que atualmente o Estado monitora 157 barragens estratégicas no Ceará. Contudo, Haroldo Gondim informa que existem mais de 100 mil espelhos de água em todo o Ceará. Tanto são de particulares, empreendedores particulares, mas também podem ser municipais, industriais, né? Então, são vários tipos de barragens. A prefeitura tem que ter esse link com o particular, com o dono da barragem, para poder até ter conhecimento do tipo de construção e acompanhar essa construção. Se essa barragem tivesse realmente um ART, um engenheiro acompanhando, a gente pode até garantir que o tipo de barragem, por mais que ela fosse de aterro, ela teria mais segurança, a sua estrutura seria mais reforçada, seria feita da forma correta, as instruções de manutenção. Na Assembleia Legislativa, o deputado Felipe Mota, do União Brasil, pontua que devido às chuvas, existem pelo menos 3 mil pessoas desabrigadas no Ceará. Ele destaca que a Assembleia aprovou um decreto de emergência para que o governo do Estado faça os investimentos necessários. Nós, deputados, que somos os autorizadores orçamentários para que o governo possa fazer esses investimentos, nós aprovamos aqui um decreto de emergência para que o governo pudesse fazer esses investimentos, não chegou ainda nenhuma informação por parte do governo do Estado, que seria através da defesa civil. Nós, políticos, precisamos avaliar o seguinte, nós precisamos cuidar do cidadão. As vendas de medicamentos antigripais, vitaminas e testes rápidos para influenza e covid nas farmácias de Fortaleza dispararam nas últimas semanas. A gente lembra que, apesar da maioria desses medicamentos serem comprados sem a retenção da receita médica, é importante evitar a automedicação. Início de ano é sempre a mesma coisa. Mudança repentina de tempo, sol, chuva e unidades de saúde lotadas. Grande parte da população esteve ou está com algum sintoma gripal. A unidade de pronto-atendimento da Messejana, por exemplo, relatou um aumento de 50% nos atendimentos nesse período. Esse aumento, ele decorre principalmente das viroses, né? A população, ela chama de viroses e realmente está correto, porque são as doenças principalmente causadas por vírus, né? O resfriado comum, a gripe e o covid. Então, o número de atendimentos realmente aumentou, principalmente dos atendimentos dos grupos de riscos, que são os idosos e principalmente as crianças. Ele busca, quando ele tem sinais de gravidade, né? Aquela febre que não melhora, aquela tosse que persiste, ou o paciente vem com falta de ar e aí são pacientes que precisam ficar internados. Isso tem aumentado também a procura por remédios antigripais. Desde março, o setor farmacêutico vem percebendo o crescimento da demanda por medicamentos que amenizem sintomas gripais, como coriza, tosse, febre e dores no corpo. No ano passado, nós tivemos falta de produto. A indústria se preparou, as farmácias se prepararam, já sabendo que vinha chegar a quadra chuvosa. Hoje o abastecimento está normal, a procura tem aumentado bastante e nesse mês de abril também continua com o pico acelerado, não tanto quanto o março, mas nós estamos preparados para atender devidamente a população. Devido à mudança climática desse período, Isabel tem crises alérgicas. Para amenizar os sintomas, foi até a farmácia comprar remédio por conta própria. Normalmente eu espero um pouco, eu tento melhorar a alimentação, comer um pouco mais de fruta e tudo mais. Se realmente não melhora, eu procuro os medicamentos. Normalmente eu vejo mais por conta própria mesmo, quando é alguma gripe ou coisa do tipo. Essa automedicação pode ser um problema. É importante a população procurar orientação de um especialista. Esses quadros clínicos, os quadros de virose, elas são muito difíceis de serem diferenciadas. No começo, o paciente sente um tosse, nariz entupido, a dor de garganta. O ideal é que nos casos iniciais, você busque as unidades básicas de saúde, os postos, e buscar o atendimento nas roupas quando surgir algum sinal de alarme. Aquela febre que não melhora, aquela febre persistente, a falta de ar, o desconforto respiratório. E aí buscar a unidade nesses casos. Tanto para fazer os exames complementares que a gente faz na unidade, ou internar caso seja necessário. São produtos que são, muitos deles vendidos sobre, não tem a prescrição médica exigida, são medicamentos isentos de prescrição, embora a gente diga que mesmo sendo isentos de prescrição, precisa da orientação de um profissional. E aqui na farmácia, o farmacêutico dá esta orientação. Quando os sintomas são mais sérios, a gente deve buscar o médico para ser orientado, ser prescrito o medicamento através da prescrição médica. E a gente sempre enfatiza, o medicamento são produtos químicos, devem ser utilizados com um certo cuidado, orientado pelo médico principalmente quando necessário, e que a população deve buscar primeiro o atendimento médico. Claro que há esses sintomas mais simples, a gente pode orientar aqui na farmácia. E tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que proíbe procedimentos hormonais de transição de gênero em jovens menores de idade. A proposta é do deputado Alcides Fernandes, do PL. Com quatro anos de idade, vieram os primeiros sinais de que o segundo filho se identificava como menina. À medida que o então menino ia crescendo, a identificação ficava mais forte com o gênero feminino. Desde as companhias, brincadeiras e até mesmo as roupas. O que gerava uma série de problemas, como um comportamento reativo e distúrbios do sono. A mãe Andra explica que foi um processo complexo de aceitação e ajuda interdisciplinar de diversos profissionais de saúde. Dentro de um critério extremamente rigoroso. Há protocolos muito rigorosos na condução disso tudo, sabe? Eu sei que uma das questões mais polêmicas diz respeito à hormonioterapia. Mas é importante dizer que a grande maioria... Eu sou mãe de uma criança transgênero de oito anos. Eu faço parte de grupos de acolhimento no WhatsApp no Brasil inteiro. E é uma parcela muito pequena de crianças que chegam a fazer uso de bloqueadores da puberdade ou de hormonioterapia precoce. A grande maioria realmente começa a efetivar esse tratamento depois dos 18 anos. Na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Alcides Fernandes avalia que essa decisão não deve ser feita na adolescência para evitar arrependimentos no futuro. O parlamentar apresentou um projeto de lei que veda a realização de hormonioterapia, intervenções cirúrgicas e outros tratamentos com fins de transição de gênero em menores de idade. Nós já constatamos muitos casos que aconteceram de hoje e depois de eles alcançarem a maior idade e estarem arrependidos. Então, criança, adolescente, na puberdade, eles não têm um poder de decisão. A partir do momento que eles tomam essa decisão, é uma decisão muito precipitada. Quando a pessoa alcançar a sua maior idade, a sua independência, vai tomar a decisão que quiser. O acompanhamento de pessoas trans em transição envolve vários profissionais de saúde, incluindo o psicólogo. A terapia hormonal entra em uma perspectiva de melhor aceitação do corpo, algo que fica mais latente na adolescência, e o suporte psicológico é fundamental no processo como um todo. No Brasil hoje, só quem pode fazer uso da hormonoterapia propriamente dita são adolescentes a partir de 16 anos. Principalmente para esses adolescentes que já são adolescentes mais velhos, mais próximos de completar 18 anos e entrar na vida adulta, existem muitas questões, geralmente, de ordem emocional, de ordem psicológica, que tem a ver com o corpo, que tem a ver com um peito que cresce, uma menstruação, uma voz muito grossa, uma voz muito fina. E muitas vezes, na verdade, os efeitos da hormonoterapia, eles podem ser muitos altares para esses adolescentes, porque diminui um pouco esse desconforto com o corpo, esse desconforto com a voz. A Casa de Cuidados do Ceará foi criada na pandemia para reabilitar pacientes pós-Covid. Hoje, o equipamento atende pessoas com outras patologias ou comorbidades. Saiba como a casa funciona na reportagem de Amanda Vieira e Fábio Ferraz. Em 2021, em meio à pandemia, foi criada a Casa de Cuidados do Ceará. De início, o objetivo era reabilitar pacientes que tiveram Covid. Mas hoje houve uma ampliação. Quem precisa de suporte é encaminhado do hospital, seja com alguma doença crônica ou até mesmo um acidente. Ao todo, mais de 110 leitos são disponibilizados, que atualmente a ocupação se encontra em 90%. Hoje a gente recebe muitos pacientes com sequelas de doenças agudas, por exemplo, um AVC, um paciente idoso que teve um AVC, está acamado, está sem andar, precisa se reabilitar para poder voltar para casa melhorado. Recebemos muitos pacientes pós-trauma do IJF, acidente de trânsito, violência urbana. Esses pacientes também com sequelas graves, quando são pacientes que realmente precisam de muito cuidado e que tenham uma recuperação lenta, que a gente precisa ajudar com essas terapias. O pai da Jaqueline foi encaminhado há seis meses para a Casa de Cuidados, devido a uma convulsão neurológica. A filha conta que se estivesse em casa, não teria tanto suporte. Ele está sendo estimulado, que em casa nós não poderíamos fazer. E esse estímulo é para ele ficar assim, com um pouco de conforto para não sentir assim, tantas dores, interagir de uma certa forma que a gente note que ele está confortável. Se nós estivéssemos em casa seria muito difícil, porque nós não temos como fazer o que está sendo feito aqui. A Ariadne coordena o setor da fisioterapia, um dos responsáveis para ajudar na reabilitação. A gente tem um plano terapêutico que é feito junto com toda a equipe multidisciplinar, que a gente faz uma proposta de quatro a seis semanas de reabilitação. Então é o tempo que a gente julga necessário para que esse paciente adquira novamente as suas funções, até onde é permitido, que ele também faça a adaptação do domicílio para receber esse paciente, e a gente também faça o treinamento do cuidador para que ele também vá para casa com essa segurança, caso ele ainda necessite de cuidados na saúde. É claro que alguns pacientes chegam com sequelas mais graves, então a gente acaba estendendo um pouco mais. Então depende muito do caso, mas a nossa proposta é de quatro a seis semanas, que a gente consegue ter um tempo adequado para que esse paciente tenha uma recuperação boa. Mas a casa de cuidados tem feito muito, não apenas para os pacientes. Mas também para a família. Jaqueline, que esperou um acolhimento do pai, também se sente abraçada. Eles também têm essa volta para cuidar também da gente, porque é um momento que nós passamos, que é uma nova realidade. Então eu achei de suma importância eles terem essa preocupação. e é que todos os profissionais são voltados também para a humanidade, cuidar com amor. E o Jornal Assembleia fica por aqui. Mais notícias no nosso portal, al.ce.gov.br Um ótimo fim de semana para você. Aproveite bem. Boa noite e até mais. Boa noite e até mais. Boa noite e até mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto